Oi, oi, pessoal! Aqui é a Mara Paula e hoje eu estou com o doutor Jair Schmitz, Head do Departamento de Onco-Hematologia do AC Camargo Cancer Center, para explicarmos tudo o que você precisa saber sobre pesquisa clínica. Roda a vinheta! Doutor Jair, muito obrigada por mais uma participação aqui na TV Abral. É sempre um prazer estar com vocês e, assim, quanto mais a gente puder informar os nossos pacientes, melhor. Eu acho que a grande questão é essa. Acho que o tema pesquisa clínica é uma questão... Tem alguns tabus culturais que a gente está conseguindo quebrar gradativamente, entendeu? E eu acho que quanto mais informação a gente leva a respeito disso, mais a gente consegue fazer a diferença na vida de muitos pacientes oferecendo tratamentos por meio da pesquisa. Doutor, para começar a nossa conversa, o que é pesquisa clínica, também chamada de estudo clínico? Bom, a pesquisa clínica é a maneira que a gente tem de trazer possibilidades de tratamentos inovadores e oferecer para o tratamento de pacientes. E a pesquisa clínica tem diversas fases que esses testes podem ser feitos, né? Desde a gente determinar que a medicação é segura, até determinar que a medicação é eficaz, até determinar que ela é superior em relação aos tratamentos convencionais que eles já estão disponíveis, né? E ainda numa outra fase, ver como ela se comportou na vida real. Então, tem diferentes fases que a gente consegue testar algum tipo de intervenção em determinada doença, em determinados pacientes, para que, de fato, a gente consiga aplicar isso na prática clínica futuramente. E qual a importância dos estudos clínicos para pacientes onco-hematológicos? Bom, a gente brinca e fala que a gente está vivendo uma boa revolução na onco-hematologia com a chegada de tantos tratamentos inovadores. Claro que cada tratamento desse é uma maneira diferente da gente tratar os cânceres hematológicos. Então, os estudos clínicos são muito importantes para a gente, de fato, entender o mecanismo de ação dessas drogas, saber manejar os seus efeitos colaterais, ver, de fato, o benefício sendo aplicado nesses pacientes, como são maneiras diferentes de se tratar o câncer hematológico, acho que quanto mais a gente consegue melhorar a nossa expertise nesse tratamento, com certeza a gente consegue beneficiar mais pacientes. E claro que a pesquisa clínica é acesso, porque as pesquisas, na verdade, até por uma própria legislação que a gente tem aqui no Brasil, elas são custeadas pelo patrocinador, né? Todas as despesas relacionadas ao estúdio. Então, acho que isso, sim, é importante, né? Acho que a gente tem uma dificuldade de acesso, tanto no sistema público, quanto no sistema de saúde suplementar. E se a gente consegue oferecer isso por meio de estudos clínicos, acho que também é uma oportunidade de acesso também muito importante. É verdade que a pesquisa clínica pode ser uma opção terapêutica para o paciente? Sim, com certeza. É considerada uma opção terapêutica, até porque, o que é que acontece? Boa parte dos estudos que a gente tem, que vem para o Brasil, são estudos fase 2 e estudos fase 3, né? Então, seja o estudo fase 2, você já tem, pelo menos, uma certa certeza aí da segurança, e já tem alguns dados de eficácia também, e muitas vezes, quando você coloca isso e posiciona frente às terapias disponíveis que você tem, você sabe que aquela opção do estudo, ela é melhor. E no fase 3, tem também dados de eficácia e de segurança já bem estabelecidos, por estudos fase 1 e fase 2, e você, de fato, está testando se aquela intervenção, ela é melhor em relação ao tratamento convencional, que geralmente é o que o paciente receberia se ele estivesse fora do estudo. Então, fala isso muito para os pacientes, assim, que tem alguns tipos de estudo que a gente fala, olha, você está tendo uma oportunidade única, né, de receber um tratamento inovador, né, e receber um tratamento inovador que não vai onerar custos, tanto para o sistema público, quanto para o sistema privado, né? Então, acho que isso daí é uma janela de oportunidade sempre muito interessante. Todas essas pesquisas possuem certificação dos órgãos internacionais? Como o paciente pode ter certeza que é mais segura? Esse é um ponto muito importante, assim, e eu acho que a gente tem que, tem que dar a confiança e a credibilidade hoje que duas instituições aqui no Brasil merecem, né, a Anvisa e a Conep, né, então a Anvisa, que é a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, que regula toda essa parte aí relacionada a tratamentos, medicamentos e tudo mais, e a Conep, né, que é a Comissão Nacional de Ensino e Pesquisa. Por centros brasileiros estarem aptos para conduzir um estudo clínico, você tem que ter autorização dessas duas instâncias que hoje são instituições que têm bastante credibilidade e que conseguem filtrar muitos estudos que, às vezes, se possa querer ir para o Brasil. E, às vezes, se tiver qualquer tipo de pendência relacionada à segurança, questão regulatória e tudo mais, não é provável por lá e, às vezes, acaba ficando por ali mesmo. Nesse ponto, a gente se sente bastante seguro de conduzir. E, claro que, assim, boa parte desses estudos, eles são multicêntricos, ou seja, eles acontecem simultaneamente aqui no Brasil e em outros centros também, em outros países, né? A gente também conversa muito com colegas que estão aí nos outros centros e que também trazem a realidade deles. Então, acho que isso tudo vai endossando, vai corroborando toda a questão da confiança que o estudo tem. E a pergunta que não quer calar, paciente que participa de pesquisa clínica é cobaia? Olha, primeira coisa, a gente tem que quebrar isso daí cada vez mais. Esse é um termo, se a gente for parar para pensar, bem pejorativo, porque cobaia, você já pensa em animal, você já pensa em animal sendo sacrificado. A pesquisa clínica, ela começa, acima de tudo, com o paciente assinando um termo de consentimento, né? Então, ou seja, é uma etapa que o paciente, realmente, ele tem o poder de escolha de participar do estudo, né? Uma cobaia não tem. A gente trata isso de uma maneira mais transparente possível, né? O estudo clínico, ele é um ambiente seguro, né? Então, ou seja, eu acho que é muito diferente nessa questão aí de ser considerado cobaia. Não. Ali, na verdade, assim, cada paciente que está ali dentro está recebendo o seu tratamento, né? Os dados estão sendo coletados para responder uma pergunta que o estudo traz, né? Por trás dele. Só realmente a gente, mostrando o que a gente faz, né? Os centros brasileiros fazem pesquisa clínica de uma maneira confiada, respeitosa. Os pacientes são beneficiados com a pesquisa clínica. Então, só assim que a gente consegue realmente quebrar esse estigma. Acho que hoje é muito diferente do que eram uns anos atrás, quando a gente oferece para os nossos pacientes, né? Acho que os pacientes começam a receber mais informações, vão conhecer alguém que participou de algum estudo clínico e que se beneficiou por isso. Então, isso daí, gradativamente, essas barreiras, elas vão sendo quebradas. E os custos da pesquisa? Eles são cobertos pelo laboratório? Bom, é importante a gente ressaltar isso muito bem. Quando a gente fala que a pesquisa clínica é acesso, a própria Conep já garante isso mediante a legislação brasileira envolvendo os estudos clínicos que quem está fornecendo o estudo clínico tem que arcar com essas despesas, né? Mas vale lembrar que são as despesas que são relacionadas ao estudo. Tem pacientes que vêm do sistema público, do SUS, ou pacientes que têm acesso à saúde suplementar. E a gente fala muito sobre isso. Olha, mantenha o seu acompanhamento que você já tem lá. Se por um acaso acontecer algum evento adverso que não seja relacionado ao estudo, sim, tem que estar acionado um desses dois sistemas, né? Porque não entra por questões contratuais na cobertura do estudo. O paciente está participando de um estudo clínico e se acidenta, né? Então, acidente automobilístico, acontece qualquer coisa nesse sentido que não está relacionado ao estudo. Nesse caso, ele tem que ser atendido dentro da sua rede e aí, de fato, o estudo acaba não custeando. Só que, assim, a imensa maioria do que vem na sequência, ou seja, do que acontece com os pacientes no estudo clínico, são relacionados ao tratamento, né? Ainda mais quando a gente fala de tratamento de maior complexidade, de doenças oncológicas e tudo mais. Então, nesse ponto, sim, o patrocinador arca com as suas despesas. E, claro que existe um contrato envolvendo cada estudo, né? Que é firmado entre o patrocinador e a própria instituição que está responsável ali pelo estudo também. E, às vezes, a gente vê, sim, alguns tipos de benefícios sendo concedidos aos pacientes, né? Claro, dentro de um ambiente ético, dentro de regras que podem ser dadas, né? Que podem ser feitas. Então, por exemplo, não pode remunerar ninguém por pesquisa clínica, né? Isso é uma coisa que a própria legislação já veta. Mas, por exemplo, você conceder apoios, por exemplo, em termos de deslocamento, transporte, alimentação, durante aquele período que o paciente se desloca até o centro para receber estudo, isso sim é possível de ser feito. Então, basicamente, são essas regras aí. São regras que, normalmente, também tem que ter aprovação, tem que passar pela Conep. Doutor Jair, você quer deixar alguma consideração final? Bom, eu só queria reforçar e ressaltar mais uma vez que a pesquisa clínica, sim, ela é importante. Ela proporciona um acesso a terapias até, às vezes, antes delas chegarem e estarem disponíveis hoje na prática clínica. Então, às vezes, a gente tem um tratamento que a gente já conhece a sua eficácia, já conhece a sua segurança. Ele pode anteceder alguns meses ou anos a chegada desse tratamento aqui no âmbito nacional, no âmbito comercial. Então, é muito importante que os pacientes saibam disso, né? Questionem os seus médicos também com relação à possibilidade de estudos clínicos para que isso possa beneficiá-los. Doutor, muito obrigada pela sua participação. Bom, obrigado e parabéns à Braga por trazer esse tema tão importante e que isso sirva, realmente, para trazer mais informações para os nossos pacientes sobre a pesquisa clínica. Não se esqueça de comentar, curtir e compartilhar. É isso. Um beijo. Obrigado.